Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A gente colocou agora há pouco a apostila aí para o oficial de justiça, e bastante gente está me perguntando já de apostila para o TRF3. Sim, galera, vai ter apostila para o TRF3, vai ter também para o TSE? Será que não era o TRF? Me passa aí, viu, LGST11. Eu não consigo pronunciar seu nome. Me passa aí qual que é esse concurso direitinho. Para o TJM, sim, Dalvinha, Dalvalira, vai ter sim para o TJM. É um pedido também do Jorginho, o Jorginho também pediu o TJM. Então, vou fazer sim, tá bom? Beleza, gente. Então, vai ter apostila? Vai sim. Só me falem aí direitinho o cargo que vocês querem, bonitinho, porque eu estou bem atarantada. O que eu estou fazendo agora de prioridade é pegar as questões do site para colocar no treino do TJ, as questões para o oficial de justiça. Mas, se vocês quiserem, eu faço para o TRF também e para o TSE Militar, para o TJM. Aí me perguntaram aqui, o Ivanildo, se eu escrevi em Python. Não, Ivanildo, esse eu escrevi em VB e JavaScript. A apostila foi feita todinha. Ela não foi feita no Word. Ela não foi feita em nada. Eu fiz ela todinha em... Perdão, não é JavaScript. Fiz em HTML e CSS. E o que buscou o código na internet e formatou o código sozinho foi o VB. O VB mesmo, o VBVScript. É o VB mesmo, Visual Basic. E para a confecção da apostila, eu usei somente o HTML e CSS, que eu não uso nenhum software que seja proprietário, que eu não tenho licença. Então, eu tenho licença do Visual Basic. O Python é legal também, só que eu achei que no Visual Basic ia ficar mais rápido. Tá bom? Gente, então escreve o que vocês querem aqui, hein? O que vocês querem de apostila? Escreve aqui, eu vou fazer agora um monte. Beijão! Cadê? Prodito desliga. Aqui.